Na minha zona as ruas têm vida, seja de noite ou de dia Passeios onde passam almas presas ou uma rotina, muitas vezes suicida Apressados para apanhar o comboio da linha de Sinter Sirentes dos carros prioritários que circulam em horários desregulados A cidade tem um ritmo acelerado, fechada por 4 barros, KPM, KS, Oressa E São Carlos onde conheci muita gente, muitos irmãos 2725, Alguerão, Nem Martins, 431, onde sempre vivi E onde vou continuar a viver, é aqui que os meus descendentes vão crescer Ai eu, vão crescer Minha cidade, senhora, senhora, para um descanso certo Movimentada pelo tráfego imenso, é nela onde paro e penso E vou escrevendo cada momento Minha cidade, senhora, senhora, para um descanso certo Movimentada pelo tráfego imenso Cada momento, cada recordação Os dias passados no ringue a jogar a bola Quando íamos seguir todos nos cafés ali à volta Sou bem martinense há 18 anos E quem aqui vive, vive momentos bem passados Muitos conectados no mundo da música Trazer uma nova imagem, uma nova cultura Para cada rua, aqui da zona Deixar o nome onde vivemos, seja no Porto ou em Lisboa Somos gente boa, é isso que importa O cheiro puro da frescura da Serra de Sintra Juntamente com a marzia que o vento traz do Atlântico Abro a porta, vou para a rotina Sou do mais mecântico O que me faz sentido A sabedoria de ser mais um habitante desta freguesia Alguerão, meu martins, acordo é contigo mais um dia Minha cidade, minha alegria Quem diria, viste-me a crescer E eu nem sabia o prazer que mais tarde sentira Yeah, vou continuar a vadiar nas tuas veias Construindo letras e consumindo faixas antigas As puras, que são esquecidas e reconhecidas Por gente viva e quando o sol cair Às tuas fronteiras vou-me dirigir Medex Time Mode, tão à minha espera Para irmos visitar a tua mãe metropolitana Mas quando voltar de manhã Num dos teus globes vermelhos Vou-te dar um beijo, um sorriso martinal Agora vou descansar, a noite foi divinal Minha cidade, Alguerão, meu martins Yeah Estarei contigo até ao fim Yeah Aham Montreal High skills Keep the mode Endex Major Montreal Geração fenomenal Yeah 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 Minha cidade, minha cidade Minha cidade, cidade, cidade Minha cidade Minha cidade Minha cidade Minha cidade Obrigado.